Carne que vai ser criminalizado, leite cru que já é criminalizado, mel real, as comidas dos alimentos de verdade que vão ser criminalizados, com a merda da Drek você vai comprar farinha, inseto, essas coisas, essas porcarias, não é isso? Carne de grilo? Pois é, esses negócios aí, isso, exatamente, isso. Você fala que quem investe no Legacy é conivente, né? É comparsa, é comparsa. É comparsa inferior ao ditador. Inferior ao ditador porque o ditador ainda protege a sua família e quem investe no Legacy tá botando na bunda da sua. Rosemary Noronha não foi pega levando não sei quantos milhões de dólares e não sei quantas dezenas de viagens daqui? Não sei quem é isso. Amante de Lula, rapaz, você não sabe quem é Rosemary Noronha? Ela passou no Fantástico dizendo que você quer ser ministro? Você assiste Fantástico, Renatão? Não, teve gravação da mulher dizendo que você quer ser o quê? Diga o que é que eu digo o preço, você quer ser ministro do Supremo? Você quer ser ministro da Fazenda? Eu boto o que você quiser, contando que você me deu o dinheiro, não é isso que ela disse lá ou não? Quem falou isso pra ela? O Painho? Não, foi gravado ela dizendo pro cara, rapaz, diga logo o que você quer que eu digo o preço, eu indico você o que você quiser, eu mando nesse país, não teve um negócio desse, essa mulher nunca foi condenada, nunca deu nada, não é isso ou não? E o garotinho, porque tinha negócio de, será que eu não sei se ela tá fazendo arbitragem de Bitcoin, o garotinho chegou e botou no blog dele um, como é que chama? Um recibo dela contratando um carro forte pra transformar, tá salvingando 30 milhões de euros de uma viagem que ela fez, ela viajou tipo 80 vezes com o Lula. Você não lembra disso não, rapaz? Não lembro. Será que ela tava fazendo arbitragem de Bitcoin? Alguma coisa ela tava inventando, né? Imaginou, velho, se eu tivesse um canal desse, não é não naquela época, hein? Imagina. Aí nós tava feito. O quê? Mas é isso, mas é isso. As pessoas entendem que tem algo de muito errado no sistema. A maioria das pessoas, elas não concordam, a maioria das pessoas concordam que é direito natural ter uma arma em casa? Boa pergunta, não sei dizer. 69% da população, não é isso? Deu 2 a 1, não é isso? O último referendo é aquele? Se estivesse um hoje, eu acho que seria mais ainda em as pessoas ter uma arma em casa, né? É bem capaz. A maioria das pessoas, é isso, é uma crise de representatividade sem precedentes. Aquele playboy lá, o filho do juiz lá, que apareceu com 55 milhões de roupa e acessórios, não sei o que lá. Lá nos Estados Unidos. Teve CPI pra ele, teve o Ministério Público, abriu a cara, cadê? Cadê o imposto de renda desse cara que já foi vazado? Vai ser vazado, esse cara vai ser punido? Vai abrir o imposto de renda desse cara, a movimentação bancária desse cara? Não. Quantos deputados pediram CPI desse cara? Zero, não é isso? Cadê a oposição real? Não existe mais oposição real nesse país, não é isso? Aí, inclusive, uma das coisas que eu faço bastante, que é meter o cassete em Bolsonaro, você fala, rapaz, não faça isso, você perde seguidor. Foda-se, esse cara é um agente do PT, esse cara é um agente de acomodação. Quanto mais pessoas... Rapaz, o maior difusor do Bitcoin no Brasil foi Dilma Rousseff, e o maior inimigo do Bitcoin foi o Bolsonaro. Milhares de pessoas, pessoas que eu conheço, que eu amo, da minha família, trouxeram dinheiro de volta do Brasil pra ser destruídos, achando que o cara ia dar um choque de legalidade no país e amoralizar, não é isso? Se quantas pessoas acharem que Bolsonaro é algum nível de oposição, essas pessoas vão se autodestruir e se autodestruir entregando dinheiro ao verdadeiro inimigo, não é isso? Tu não te definiria como anarquista? Sou, eu acho que tem que... Universalmente, eu acho que nem em todas as situações, a anarquia é a solução. Quem me convenceu ao anarcocapitalismo foi a tese de mestrado de um cara chamado Stefan Molinow, você já ouviu falar? Não. Ele tem, inclusive, debate dele com o professor Olavo, um cara foda. Inclusive, ele foi, eu acho que é a peça mais fundamental na legião de Trump. Ele foi bloque... Se você botar o nome ou a imagem dele, você é banido do YouTube, o cara acabou. Mas conseguiu mais de mil bitcoins de doação. Vamos botar o nome dele na tela aqui, então. Stefan Molinow. Stefan Molinow. Inclusive, ele recebeu mais de mil doações nos endereços públicos lá, o cara ganhou o bitcoin pra caralho. Caramba. Porque recomendou, sei lá, 2011, 2012, 2013, a galera comprando, porra, ficou grato e meteu bronca. E qual que é o cerne da ideia dele? Esse cara tem uma tese de mestrado que se chama Prática Anarquia, que ele mostra que no passado, em outras situações, a relação anarcocapitalista podia não ser possível, porque existia aquela argumentação que o Peter Toguniev repete muitas vezes, que tem o custo... Você já assistiu, você já ouviu falar em Quase e Calabrese, que é do custo de administrativo e custo de transação. Teoria das firmas. Isso, é isso. O artigo seminal é Views of the Cathedral, que é consequência, a teoria da firma é consequência disso. Que existe custos administrativos e tem situações que a regulação é mais barata e tem situações que a negociação é mais barata. Que no passado, não tinha, por exemplo, há 100 anos atrás, você não tinha como organizar uma sociedade anônima, porque não tinha como difundir informações e tal, pagar o dividendo, não é isso? Essas informações... Antes de existir a possibilidade de informação descentralizada, distribuída com certa eficiência, era muito difícil você organizar uma sociedade puramente anarquista, porque ia ter outra sociedade centralizada, que ia centralizar mais poder, que ia destruir ela, não é isso? Hoje, com a tecnologia que nós temos, qualquer alternativa a isso é imoral, não é? Porque não é mais necessário esse uso de violência, não é isso? Seus avós não eram mais violentos em casa que seus pais? Você acha que você não tomou mais cacete do que seu pai e do seu avô? É isso. Hoje em dia, já existem outros meios. Seus pais, seus avós, seus pais, seus bisavós, não tinham conhecimento que você tem de psicologia, de muitas outras coisas pra você educar seu filho, não é isso? Sim. Eles eram pessoas ignorantes, absolutamente ignorantes, que o que eles tinham ali era violência, não é isso ou não? Sim. Eu tenho dois questionamentos latejando na minha cabeça que nasceram disso que tu falou agora. Primeiro eu vou fazer o primeiro. Sendo alguém que tá mais pro lado anarquista da coisa, por que tu canaliza tanta energia pro debate político? Tu diria um anarquista gradualista? Porque as pessoas que acreditam que o governo Cadela do PT foi um governo de oposição, eles deixam de investir na solução real, que é o Bitcoin. Eu não tô dizendo que vote em ninguém, não. Tô dizendo que pare de querer ser um macaco que vai mudar a árvore de lugar. Isso não é uma discussão política partidária. Política é tudo isso aqui, poder é política, dinheiro é poder, não é isso? Bitcoin, paradigma, você só fala de política o tempo inteiro, não é isso ou não? É tudo política. Agora uma coisa é política partidária. E a outra é sua ação política. O voto real é com o dinheiro. O voto que você faz com o seu dinheiro tem 100% de chance de fazer uma consequência. Se eu voto na urna, mesmo considerando que a urna fosse totalmente verdadeira e tudo mais, seria estatisticamente menos relevante que o voto da Mega Sena, não é isso? O bilhete da Mega Sena tem mais chance de você ganhar da quina do que você mudar o presidente da república votando, não é isso? Sim. Isso é uma afirmação com fundamento matemático, não é isso? Não é uma questão de opinião, não sei o que, não é? Ou não? Sim. Não, faz sentido essa tua resposta. Pra mim, a visão que fica é que tu usa, tu te engaja sobre política, todo mundo tá falando de política, mas tu usa o aspecto partidário e a polarização que tá aí como uma isca pra pegar essas pessoas e mostrar pra elas o que realmente importa. E dizer, olha, bicho, você tá pedindo por um rei, foi o que Salmo tinha na Bíblia em Samuel, você vai se fuder, você vai se arrepender e Deus vai dizer, infelizmente eu não vou poder fazer nada por você, porque Deus promete a salvação e não vai pagar a consequência do seu pecado, não é isso? E se a gente definir a anarquia como a ausência de regras, uma definição bem preguiçosa aqui. Até os comunistas são anarquistas? Sim, inclusive, na origem o anarquismo é de esquerda, né? Só que a promessa deles de anarquia é só no final, depois de muita violência, não é isso? Exatamente. Mas falando de democracia de formas de governo, tu acredita que a democracia é um ataque permanente de 51%? Ou qual que é a tua opinião sobre democracia e outros sistemas parecidos? Os quais fundadores nunca utilizaram essa palavra em nenhuma constituição, nem a federal, nem a estadual nos Estados Unidos. A palavra que eles usavam é a república. Eles dividiam o conceito dos clássicos que a democracia é uma degeneração da república. A república é o condomínio que os condomínios votam e a democracia é o condomínio que o porteiro, o visitante vota. O porteiro vai querer aumentar o condomínio, mais porteiro, bife para o porteiro, granta de programa cocaína para o porteiro, não é isso? Até que colapse o condomínio, não é isso? Que é a discussão dos imigrantes nos Estados Unidos agora também. A Alemanha Oriental é que era democracia, não é isso? A Coreia do Norte que tinha democracia no nome, não é isso? Você acha que é uma continental que tem democracia no nome, não é isso? Perini sempre fala isso. Todo mundo que tem democracia no nome é ditador. Rapaz, você vai me embarrir. República não. República geralmente é quem paga a vota. Agora o ideal é que não seja nem república nem democracia. O ideal é império ou república, não é isso? Império ou reino, não é? Dono. Dono com zelo e com cuidado por aquilo que tem, é isso? Você já foi em Versalhes? Já de passagem. Qual é a lição daquele lugar? Me diga você. Quanto tempo aquele lugar durou? Durou mais de 100 anos, Versalhes? De auge, assim? Não, de existência. Tem uma ideia de um castelo que centralizasse a nobreza ali. O castelo está lá até hoje. A nobreza daquele lugar não durou 30 anos, não é isso? A ideia de pegar os nobres e tirar do papel deles destrói a nobreza, não é isso? Foi por isso que a monarquia caiu aqui. Foi por isso que a gente foi invadido pelos muçulmanos durante 900 anos, não é isso? Nós lutamos 911 anos para tirar eles da península ibérica. O Roderick perdeu para eles em 711, em Badalete. Nossos ancestrais que foram escravizados, não é isso? Tinha um pagadizia para ser Jimmy, não é isso? Ou não? Nós lutamos uma guerra de 900 anos porque o Roderick não reconheceu a decisão da monarquia eletiva, não reconheceu a autoridade e o papel da baixa nobreza. Se eu chegar para uma tartaruga e dizer, vou e tartaruga, quem está errado é o tartaruga. Ah, você, né? Pois é. Toda vez que você... A lição de Versalhes, a lição de Guadalete, a lição de Bolsonaro, é que existe uma baixa nobreza que tem que ser satisfeita. Se você não respeitar o papel desses caras, você vai destruir você e o país, não é isso? É verdade. O Peter Turchin é um autor que fala de cliodinâmica, dos ciclos da história. Ele fala sobre esses conflitos dentro da nobreza que... Não, não é conflito. Como é que chama? O castelo lá da França, como é? Versalhes? Versalhes. Acabou com a nobreza. Ele pegou caras que tinham uma função local de ser juiz, de ser decisor, de ser supervisor de feudo, a porra toda, e pegou esse cara e transformou em um hedonista da putaria, não é isso? O cara que não tinha nenhuma função, só gastar dinheiro, e passou a ser visto como um vagabundo, não é isso? Sim. Quando o cara está junto da plantação, quando o cara está junto da população, o cara está, inclusive, resolvendo conflitos e tal, é uma autoridade moral ali, ele não vai ser visto como um parasita, mas uma parte da engrenagem, não é isso? Que como funcionou milhares de anos, não é? E tu acha que existe um caminho para a gente evoluir ou migrar dos sistemas que predominam hoje para esse tipo de sistema? Rapaz, eu acho que o Bitcoin está restaurando a nobreza natural desse mundo. Como é que nasce um Estado novo? Como é que nasce um sistema político novo no contexto atual? Já existe, não é isso? O Bitcoin não é controlado por nenhum Estado, e as pessoas que têm mais nobreza conseguem concentrar mais Bitcoin. A nobreza é demonstrada pela preferência temporal, pela capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Quem não tem isso não consegue nem ter uma religião, não é isso? Porque é um animal, o cara só vive o presente, não é isso? Isso é ser nobre? Ser nobre é isso? E você consegue medir isso para o sangue, não é? Sangue de vagina, do nascimento ou de casamento, e sangue seu e dos inimigos em combate, não é isso? Elabore, mas perdi esse... Como é que você se torna rei de algum lugar? Nascendo ou matando, não é isso? Pois é. Você consegue subir em combate? Subir seu grau de nobreza? Você deixar de ser um barão, você botar para fuder em guerra, for um herói, não é isso? Por nobreza? Consegue subir, mas não virar rei. Talvez você consiga virar rei. Você diz, agora essa porra é minha aqui, quem está me seguindo não está segurando aqui, eu vou ser rei, não é isso ou não? Sim. Quem detesta é que eu vou matar e matar. Os caras não tem hora que vão dizer, pô, rapaz, esse cara é miserável, é melhor... Não é isso ou não? Sim. E tu acha que o Bitcoin é um componente na criação de novos estados, os sistemas políticos como, né? Não, o sistema político no sistema de política pessoal. Eu acredito que daqui a 10 anos vai ser impossível comprar Bitcoin com Fiat. Fiat, controlada pelo governo, vão ter sintéticos de Fiat, e os gateways vão ser entre sintéticos de Fiat e as Fiat estatais, não é isso? E toda a economia cinza e negra vai ser engolida por isso. Drogas, compra de voto, tudo, o que você imaginar. Arma, carne, carne que vai ser criminalizada, não é isso? Sim. Leite cru que já é criminalizado, mel real, as comidas e alimentos de verdade que vão ser criminalizados, não é isso? Com a merda da Drek, você vai comprar farinha, inseto, essas coisas, essas porcarias, não é isso? Carne de grilo. Pois é. Esse negócio aí, isso, exatamente. Isso. E daqui a uns 10 anos, você vai ter que prestar algum serviço que vai incidir um risco para receber Bitcoin, ou o Bitcoin vai ser comprado normalmente por sangue, ou dote de sua filha, ou como é que chama, barriga de aluguel, ou morte, mercado de apostas descentralizadas de morte, ou alguma coisa desse nível. E tu...